O que reforça um artigo que eu li, Sayão, eu acho que na The People saiu esse artigo, de que o Benjamin Netanyahu, ele já havia recebido cerca de nove dias antes, o dia 7 de outubro foi o dia fatídico, né? Mas ele havia recebido dez dias antes um alerta. Você viu isso? Ele havia recebido um alerta do que poderia acontecer. Eu, como cidadão do bem cristão, que sou pagador dos meus deveres, pais de família, um simples mero mortal, eu não pude acreditar nisso. Que um cara teve informação, por exemplo, do que ia acontecer, e sendo Israel uma potência na tecnologia, sobretudo antimíssil, sobretudo, cara, sobre guerra, armamento, cara, eu não consigo entender como que é essa... Se houve essa informação, como que ele deixou isso acontecer? Aí, só pra concluir o que o artigo falava, tá? Um artigo da The People. Falava assim, O Netanyahu estava fraco politicamente falando, fraco politicamente falando, e o que todo político, o que todo político precisa pra se fortalecer quando há um conflito? Não, quando ele tá fraco. Quando ele tá fraco. Ele arruma um conflito. Ele arruma um conflito. Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas. Vamos falar do hipercassismo. Eu vou dizer o seguinte, eu não acho, eu acho que é um conspiracionismo exagerado, né? Eu conheço muito Israel, eu tive mais de 60 vezes lá. Eu acho isso muito além do que faz sentido dentro da perspectiva judaica e israelense da realidade. O que eu entendo, né? Eu sei que é um desafio que a gente observa aí. É o seguinte, primeiro, existe um mito. Acho que um grande problema dos grupos religiosos, tanto evangélicos ou cristãos de modo geral, ou a gente coloca Israel de uma maneira mítica e romântica, olha, os judeus, os israelenses são isso e são aquilo. Ou então a gente diz, ó, esses caras são do mal, e então você tem entre o antissemitismo e o romantismo irrefletido e acrítico. Israel tem um monte de falha. Israel tem, não é assim que os caras trabalham e fazem tudo perfeito, não é assim? Então, um dos problemas que eu acho que acontece é que eu acho que Israel menosprezou o Hamas. Por quê? Porque o Hamas é limitado comparado com o Hezbollah. O Hamas dos braços, assim, iranianos de ação não era a preocupação maior. Eles sabem que o Hezbollah tem 150 mil armados lá e eles têm potencial maior. E eles estão lidando com o Hamas desde 2007. São o quê? 16 anos. E a grande ameaça era o quê? Era lançar mísseis e isso o Iron Dome estava dando conta. Então, eu acho que até eles imaginaram que o Hamas ia tentar fazer alguma coisa. E acho que não pensaram que havia a possibilidade de ser algo tão desastroso. E o que o pessoal imagina também é que hoje, politicamente, Israel está muito fragilizado. Está muito, vamos dizer, polarizado. Então, a situação interna não está boa e isso pode ter facilitado o ruído de comunicação. Mas, assim, a ideia de que o cara deixou o pessoal entrar para criar um conflito, eu... A minha opinião pessoal, acho que é muita viagem. Eu... Eu... Daqui... Eu... 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 Obrigado.